Tem, tem AR, tem G3, mas bota pra cantar O bonde é pesadê, é a quadrilha dos carros Pro alto, dois de comando, pros alemão escutar Tem aranha, AR, tem meiota Tem aranha, AR, tem meiota No morro do Castro o tráfico rola a pena Nós tem armamento pra fazer o meio de guerra Bota, 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 bota a cara, não se espanta, vai saindo de fim Bota a cara, comando o vermelhão Aqui no Castro eles tamos, sacode Se vim mandar derra a jagão de bloque O lâmão matou, eles veio e rolou, tirou Quando o lafado deu rajado os men não aplicou Aqui no Castro eles tamos, sacode Se vim mandar derra a jagão de bloque O lerão matou, eles veio e rolou, tirou Quando o zeta deu uma rajada os men não aplicou Quando o dragão deu uma rajada os men não aplicou Quando meio quilo tem o rajado e os menor aplico Quando sapo tem o mar, rajado e os menor aplico Brota no castro é só bandido violento O rajadão do meu AK que faz a barra capotar Tô de AK, faz pala lá lá outro Então bota de G3ão pra cima dos alemão que faz o quê? Dom, 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 dom O rajadão do meu AK que faz a barra capotar Tô de AK, faz pala lá lá outro Então bota de G3ão pra cima dos alemão que faz o quê? É o G, porra! É o G, G3, não bota pra cantar O pote é pesado, é a quadrilha, viu? Dizem, dizem, topo aqui não, bota os de popoar É o de espírito de AK, puta que vai É o de espírito de AK, puta que vai Alemão não bota a cara que não vai ter explosão Canta pistola, canta o AK, canta o melhor Canta o G, é o poder, caralho Escuta aí, escuta aí Escuta aí, escuta aí Os vermi tenta invadir Tá tudo alto, mano Tudo palmeado Se se brotar, vai escutar Aqui no morro do Castro, bota a bala pra cantar Bota a bala pra cantar Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca, boca, boca é só bandido 22, ô caralho Tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Na boca, boca, toca que é bandido 22, ô caralho O nosso bonde é chapa quente Isso aqui é nossa favela É nóis, aqui Cospe bala Tem, tem a R, tem G3, na banda pra cantar O bonde é pesado, é a quadrilha do 2K Tô pro alto, dois de comando Pros alemão, escuta aí Tem aranha, R, tem meiota Tem aranha, R, tem meiota No morro do Castro, o tráfico rola Nóis tem armamento pra fazer o mei de guerra Bota a cara, não se espanta Vai saindo de fim Bota a cara Aqui no Castro, eles tamão, sacode Se vir mandado, é rajadão, digloquei Foi lá no mato, eles veio e rolou, tirou Quando o lafado deu rajada, os menor aplicou Aqui no Castro, eles tamão, sacode Se vir mandado, é rajadão, digloquei Foi lá no mato, eles veio e rolou, tirou Quando o santa deu uma rajada, os menor aplicou Quando o dragão deu uma rajada, os menor aplicou Quando veio o piloto, deu rajada, os menor aplicou Quando o sapo deu uma rajada, os menor aplicou Bota no Castro, é só bandido violento O rajadão do meu AK que faz a barra capotar Tô de AK, faz pala, lá, lá Então bota de G3ão, pra cima dos alemão Quem faz o quê? Dom, 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 dom O rajadão do meu AK que faz a barra capotar Tô de AK, faz pala, lá, lá, lá Então bota de G3ão, pra cima dos alemão Quem faz o quê? É o G, porra! É o G! É o G3, mas bota pra cantar O ponte é pesado, é a quadrilha do 2G Dizem, dizem, topo aqui é mal Bota os D, popo A, é o discrim de AK Puta que bai, é o discrim de AK Puta que bai, alemão não bota a cara Que não vai ter explosão Canta pistola, canta o AK, canta o melhor Canta o G3ão, é o poder Caralho! Escuta aí, escuta aí Escuta aí, escuta aí Os Vermis tenta invadir Tá tudo alto, mano Tudo palmeado Se se brotar, vai escutar Aqui no Morro do Castro Bota a bala pra cantar Bota a bala pra cantar Tá tudo lindo Tá tudo dois Na boca, boca, boca É só bandido 22, ô caralho Tá tudo lindo, porra Tá tudo dois Na boca, boca, boca É só bandido 22, ô caralho O nosso bom de chapa quente Isso aqui é nossa favela É nós aqui Cospe bala